E aí Serve, serve rapaziada do canal Davies in Gameplay, tudo certo? Bom rapaziada, hoje eu vou tá mostrando minhas dancinhas, sprays e esses bagulho aqui do meu Fortnite tá tudo isso aqui Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá E pra quem não viu esses dias rapaziada, basicamente eu fiz um vídeo onde eu mostrei todas as minhas skins Caso você não tenha visto, passa lá depois desse vídeo, link aqui na descrição Só que agora, bora lá, e aí se curta, deixa o like, se inscreve no canal, é isso, TMG e é isso Bom, aqui de começo nós temos o gesto do Travis, né, o gesto aí do Travis Scott Eu não lembro como, mas eu lembro que ele era um gesto de grátis Eu não lembro como que pegava ele, mas que era de graça era, eu só sei que era assim, véi Mas é um gesto aí que eu particularmente gosto muito e uso muito Também aqui nós temos um emote, eu particularmente não gosto muito de emote, tá? A alerta da tempestade, né? Esse emote aqui eu até gosto, que é o Arma X, né, do Wolverine Aqui nós temos o Asgardiano, né, do Thor Agora nós temos um spray, sprays já são mais legais, né? Barragem, Berserker, eu acho que é assim que se fala, não sei se fala esses bagulho não Mas é bem da hora aí, né, eu gosto bastante de sprays De motinha, ah, meu, eu gosto muito desse gesto, rapaziada Um dos melhores gestos que eu tenho na minha opinião Eu achei que tipo assim, quando chegou eu achei que ia ser um veículo E na verdade não, é uma dancinha, cara E você ainda pode meio que andar com esse gesto, esse é o da hora, velho, muito show Também temos spray, explosão, repulsora Também um spray aí legal, eu prefiro esse do que o do Wolverine, né, que era o primeiro que eu mostrei Furtividade mística, né, até... É Dos emotes até que ele é um dos melhorzinhos, esse aqui Agora é do Groot Grootizão Groot do destino Grootinho Emote Também temos aqui o spray, mulher Hulk esmaga Da hora, ó Braba da vida, né Também temos o Ororo Punk Spray, ah, esse é muito top, hein, gostei Também temos a Posse Gama, né, aí da mulher Hulk Emote aí também Spray, raio do Miomir Bem topzão Ah, nós temos o Rocket Rifle Blaster do Rocket Link Mentira, é só Rocket Bem legal também Só dá pra dizer a Kanda, que todo mundo que começou a jogar tem Do Pantera Negra aí, né Kanda aparece Muito legal mesmo esse gesto E o melhor que ele é de graça Seu de aprovação do Tony Jaya, Tony, todo Jaya Ele dá um joinha assim, né Spray verdadeira Mística Tem uma Uma sombra do lado dela A criança do Nossa, eu ia falar do Groot, meu Deus Qual o nome desse negócio? Baby Yoda Dessa temporada, né Acho que todo mundo que tem Passa e tem Esse emote Ah, eu acho da hora É o melhor emote que eu tenho, eu acho Por causa que meio que tem uma animaçãozinha, né Assassino desconhecido também É um emote Ah, buggy Dando sair do ADF Bem legal, né Todo mundo que abrita o ADF tem Essa é uma das vantagens de habilitar o ADF Olha aqui, sua conta está segura Não fazem de propaganda Não consegui apagar o pé A Epic Games para fazer propaganda Isso, quem me dera Para habilitar o ADF Claro que não Dança do toca-fitas? Melhor dança dessa temporada? Do passe, na minha opinião Mano, uma dica rapazada Quem tem o Kratos Coloca essa dança com o Kratos Fica muito legal no Kratos Essa aqui, dança do toca-fitas Que está bugada por algum motivo Combina muito com o Kratos Emote, entendido Não entendido Ah, eu pulei um empilhado aqui, ó Desculpe Desculpe Agora começa as dancinhas Saltitante Dança do Miras Eu gosto, eu gosto dessa Vai do planetário Aham Pã-rã-rã-rã Ah, essa dança é bizarra, velho Pã-rã-rã Apresentando Acho que é da Petty Force Se eu não me engano essa dança De graça Que você pode conseguir Da Petty Force Que eu não estou enganado Show, show Domine o pônei Dominei Não, dominei Ah, legal Essa eu não gosto muito Entusiasmo Já gostei mais Estilo Renegade 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 Muito legal Comprei pra gravar um vídeo Eu acabei nem gravando Agora que eu lembrei, velho Esqueci Globo de neve Da hora Temos aqui também A guitarra imaginária Que eu já estou cansado De ouvir Panelaça Essa é legal Corda, povo A descrição É O nome está quase Da povo Meu Deus Patio de ladinho Agora que está aqui do lado O pato e o cigarro Que que ele Ai, cat Espeto sim Ai, 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 cat Muito legal Essa dele Eu gosto Caraca O pato e o cigarro Sapateado Decoa tudo Sangre aos marítimos Que é do Aquaman Tridente Também Ai, algo do Aquaman É um spray Agora Astro Antidote Também de graça Granada do Dead Voar De sei lá Ah, eu gosto Eu gosto Desse spray Suba no Dragon Corn Ué, de skins secretas Tem sprays bem daora Igual do Aquaman E aqui do Deadpool E agora do Mandalorian É jornada Também muito legal Mas o Mandalorian Não é skin secreta Mas bem legal A Senho Royale Foi de graça Que eu não comprei Essa dança não Caraca Argentinana Amor de pedra Ancestralidade Aranha poderosa Árvore robusta Bibi De graça também Até que é legal Pra uma dança de graça Não pode recomendar As danças de graça Que são de graça Boas pescas Nossa De Natal Né Fora indústria Da operação Que é o frio Ganha Bomba grande Boneco de neve GG GG Corboleta Arco-íris Caraca Tem um gesto Que eu sabia Que eu tinha Canta comigo Né Um gesto Que você pode Resgatar De graça Ainda É só Vem na sua Loja De itens Enfim Cara ou coroa Também é legal Ó a foto Do Midas Eu acho Castelo doido 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 Caraca Cheio da grana Do Brutus Brutus é cheio da grana Né Cobras GG Que é oratório Mano Na moral Cometa Olha a temporada X Cupcake Emoto De boa Eu lembro Porque quando Eu comprei o ADF Eu fiquei Sempre pra ver Como que era Né Dar uma dança De presente Aí eu me dei Essa dança Da minha outra conta De boa Ah Tão da hora Né Mas Eu quis comprar Só pra ver Como que ia dar De presente Spread Dynamite E Ponto G Ponto O Ego Caraca Que bosta Eu fiz Mano Na moral Na moral Rapaziada Cadê Eu estava nesse Ego Aqui né Não é aqui Ego Olha Alma da cavaleira Enfeite GG Engenharia Mestre Enterrada Gama Fedorim Não sei Fodorim Meu Deus Espalhando Caos Da gente Do Caos Que show Parte do conjunto Giz O final O agente Do Caos É muito Da hora Rapaziada Eu não tenho Eu como skin Vergonha Da profissão Sempre estou Se ver Bugs Quando ele vem Pra comprar Emote Espectro Espectro Da sombra Ah Dormidão Dormidas De Halloween Sombra Do passado Mentira Eu sei Espectro Do passado Espinha De peixe Está tudo Mal Eu sei Está tudo Bem Invasão Esposão De amor Esposão Gelada Caraca Quanto Emote Fatiadores Da cavaleira Fazendo Bico Da hora Certa Da pizza Está muito Da hora Muito show Fiquei Vitaminado Ah Do James E o do bunker James Bunker Que legal For Eterna Foguete Guate Simulator Guate Legal Uma cabra Ovelha Sei lá Nossa Eu esqueci O nome Deve ser Animal Não é Ovelha Nem cabra Ai caraca Qual o nome Deve ser Animal Rapaziada De nada Eu esqueci O guate O que é Isso Velho Tá Deixa eu só Voltar Aqui Guate Depois eu Lembro Golpe Gelado Do comando Nevado Gol Azeimas GG Hora Do rock Da hora E Quatro Do condor Espirito Da vingança O esma Nossa Que aratona Esse bagulho Mano Luz do sol Legalzinho Manda Chuva Em chamas Ó Cai Liga Cadê Caraca Me liga Legal Legal Meow Meow Da vitória Esse é da hora Quando você ganha Solta esses Prezão Brabo E é isso Metal de super herói Super herói O capo Tá de olho Do nada Esse emote Aleatório Quando não Evogava no jogo Depois da atualização De Halloween Ganhava Fortnite Eu vou Comer seu bobo Que da hora Que da hora Nossa Foi bem legal No evento De aniversário Do Fortnite Esse ano Eu gostei Olha Olha Nossa Eu só queria ver Atividade Dos nomes Né Para as danças E para os emotes Que é Que dá Meu Deus Orientação Só foi eu falar E perderam A criatividade Patinha das nuvens Ah Que legal Isso é legal Peixe mecânico Pode algemar Do bruto Sabia Quadrado Bom Ok Engraçado Que Se a gente Foi nada Redemoinho Cicone Cicone Muitos aleatórios Que eu Tipo Não lembro de mim Ter comprado Ou veio no passe Ou eu ganhei de graça Tá Rei caranguejo Respeito e a paz Respeito Respeito Reverência Tipo Eu ganhei isso de graça Que nessa época Temporada 5 Eu nem entendia muito Do jogo Eu nem fazia compra Tá Tanto esse bagulho Que veio de graça São testemunhas Esse é do panqueco Né Dá para Né Sombra Taco Eu amo taco Rapaziada Dei uma vontade De comer uma comida mexicana Taxi Esse é da hora Esse é da hora Um inscrito aqui do canal Que me deu de presente Eu acho bem top Esse gesto Teia de aranha Toque de ouro Do Top do Midas Tostadinhos Ah Esse gesto é muito legal Não faz tanto tempo Que eu comprei Foi lá na temporada 4 Do capítulo 2 Muito show Muito show Tá acabado Não faz nada Spray 3 anos Tubarão martelo Tupo marano Nossa Foi muito rápido União União Spray Vingança de Oh Visão Dourada Vou embora Esse é muito Esse é muito legal Gosta muito E aí tem um gesto Que é uma teste Legal Bem da hora Bem da hora E agora Um dos gestos mais da hora São os de graça Então rapaziada Então rapaziada Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha Valeu Falou E tchau